O recorde, acho que o recorde é sempre coisas positivas, é a minha motivação. Como vocês sabem, eu gosto de bater recordes, tenho bastantes recordes, mas o da manhã é um recorde também especial, porque ser o jogador mais internacional da história, a mim deixa-me, vou, não vou, tenho que confessar que é algo que me deixaria bastante orgulhoso. Além de ser o melhor marcador de sempre das seleções, gostava também de ser o jogador mais internacional, mas não só amanhã, gostava de ter ainda bastantes internacionalizações à frente. Acho que o meu papel na seleção, nos últimos 15 anos, se calhar 10, foi sempre o mesmo. Sempre virei à seleção quando achar que contem comigo, a minha motivação é intacta, ano após ano, aquilo que eu sinto agora como estou aqui na seleção, como se estivesse a primeira vez, adoro jogar pela seleção, não é coincidência que há 20 anos, ao mais alto nível, estar aqui não é fácil, mas como digo, estou muito, muito feliz. Se o selecionador e todo o seu staff, até o próprio presidente, acharem que eu sou uma mais-valia, darei sempre o meu melhor, tentarei meter as cores de Portugal sempre o mais alto nível, eu e os meus companheiros, como é óbvio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.